E o Fernando Souza, ele passa tudo o que ele sabe. Quando a gente chega aqui, a gente realmente encontra o que está procurando. É um divisor de águas na carreira de qualquer um. E o Fernando Souza, ele passa tudo o que ele sabe. E o Fernando Souza, ele passa tudo o que ele sabe. O Fernando Souza, ele passa tudo o que ele sabe. Música Já falo pra mim, já abriu minha mente E agora eu já tô preparado pra começar a pegar nossa voz de realismo Música Música